Se você tem curiosidade ou quer saber um pouco mais sobre o Big Ice e o passeio que acontece no Parque Nacional dos Glaciares, a caminhada em cima do glaciar, assiste esse vídeo. Diferente do mini trekking, o Big Ice tem um nível de complexidade mais alta, são 7 horas de caminhada no total. Depois de uma visita rápida às passarelas dos glaciares, o passeio começa no porto Barro de las Sombras a 7 km. São 20 minutos de barco com essa vista linda para os glaciares e os têmpanos. Como a exigência física é mais alta, a limitação de idade é de 18 a 50 anos. Todo o passeio é feito acompanhado por guias de montanha. Em alguns pontos há sinal de internet e a gente mostrou um pouquinho nos stories, mas toda atenção é necessária na hora de fazer a caminhada. Depois de caminhar 50 minutos em torno dos glaciares, a gente recebe dos guias os grampones para colocar nas botas e entrar na geleira. Quem opta pelo mini trekking faz uma caminhada mais curta e entra na geleira primeiro. E quem opta pelo Big Ice caminha um pouco mais para ter uma experiência mais completa. A gente não parou, parece que a gente vai ter um pouquinho mais de sorte. Não é, Duy? E tenta um pouquinho. Então faz o mini trekking para puxar o que está ali atrás. Já na geleira. A saída é mais inédita. Aqueles ali estão fazendo o mini trekking. E guia esse é um pouco mais para dentro porque vai andar no giro. A gente caminhou já o que? Uns 20 minutos? Acho que sim. Uns 20 minutos subidinha. A gente chegou aqui para fazer uma pausa, esquenta e daqui a pouco a gente vai continuar para poder caminhar no gelo. E a gente chegou no ponto, sei lá, mais alto que a gente podia chegar, mais perto do glaciar. Que a gente podia chegar ou mais longe que as nossas pernas nos levaram. E essa é a vista. E essa é a vista. O que se cai aí, se vai com o água e desaparece. Ok? Gente, objetos, o que seja. Literalmente desaparece. Segundo. 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 É um passeio indescritível que vale a pena. O almoço é feito ali mesmo, no meio dos glaciares. São 15 minutos de pausa. Cada um leva seu lanche. Apesar de cansativo, a volta é bastante tranquila. Pelo mesmo caminho, tiramos os grampones, voltamos para o porto e pegamos o barco de volta para a entrada do parque dos glaciares. Tem post no blog, podcast com mais informações e quem tiver dúvida pode entrar em contato. Se você gostou das dicas, inscreva-se no canal, curte e compartilha com os amigos. Boa viagem! Tchau! 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 O que é isso?